Ó, nós vamos fazer uma coisa prática hoje, vamos fazer um patinho, ó, tá cortadinho, bifinho, ó. O sugueiro já cortou pra mim, ele cortou meio igual o nariz dele, mas tá bom, pra adiantar tá legal. Aí, esse aqui é o famoso, a famosa carne na cerveja, mas como eu não posso consumir, ó, essa cerveja preta aqui, como eu não posso consumir aquele famoso temperinho, aquele creminho de cebola, aquela sopa de cebola, então eu adaptei essa receita, ó. Então, a nossa vai ter lascas de alho, ó, tá fritando, eu tô usando essa panela, porque como eu vou passear, eu quero ganhar tempo, então eu vou usar as duas pra expressão, hoje eu vou usar a elétrica e a do fogão, que eu já vou mostrar já. Então, aqui a gente vai fazer essa carninha, ó, as lascas de alho lá, ó, beleza, tá fritando, ó, nós vamos pôr ervas finas ali, não leva muito tempero isso, só que eu tive que adaptar, porque eu não posso comer muito sal. Aí, aqui, no lugar da sopa de cebola, vamos pôr a cebola! Que vai dar todo o toque especial. E é isso, aí a carne é o sal, as lascas de cebola, aqui, como eu gosto muito de alho, eu vou pôr mais um pouquinho de alho. Eu dei uma lavada na carne, tá? Tem gente que diz que lavar a carne tira o sabor, mas não tem essa não, eu lavo. Escorrer essa agrinha aqui, ó, beleza. Deixa ela comer aqui, vamos mostrar o resto do nosso almoço. Nós vamos fazer uma batatinha, essa batatinha pequenininha aqui, ó, que legal, ó. Vendo? Já lavei ela, já esterilizei ela, vamos fazer ela pra casca no forno. E nós vamos cozinhar ela aqui, ó, durante três minutos, ó. A água já tá perdendo, vou colocar aqui de uma vez, ó. Aí, pra começar a chiar, a gente vai fazer aquele barulhinho da pressão, a gente vai marcar três minutos. Vai fazer um temperinho com a margarina, manteiga, no caso aqui eu vou usar manteiga e azeite, e vamos dar alho e forno nela. Ela vai ficar bem gostosa, vamos fazer ela com casca. Galera, ó, aqui eu já pus mais um pouquinho de alho, que eu gosto muito de alho, mas bem pouquinho, tá? Só pra dar um sabor mesmo, sal, um pouco de tempero desidratado, e aqui nós vamos colocar as ervas finas, ó. Nosso alho já tá bom já, eu vou montar aqui pra vocês verem como que eu faço, tá? Depois é ela que passa os 15 minutos aí, ou se você for fazer no fogão normal, você pode deixar uns 10 minutos na pressão. Aí depois você vai estar trabalhando com a redução. Então, vamos fazer uma caminha aqui, ó. Lembrando que o nome, se eu usasse creme de cebola, ele ia entrar aqui agora. Mas eu não uso, então eu vou usar a cebola. Aí eu vou fazer uma caminha aqui, ó. Ó, uma caminha de cebola, um capricho pra ela. Quem não gosta de cebola, usa o creme mesmo. Então, faça uma palma de cebola, um capricho pra ela. Vamos colocar aqui, ó, um capricho, ó, um capricho. Ó, você tá, Antônio? Ó, você precisa usar o frigão. Você pode fazer na panela comim, não precisa você usar essa, porque não tá fazendo o frigão. Tá, ó. Ó, dá o tomãozinho. Mas não pode cebola, você quiser, tá? Tem um aqui? Aqui só três. Tem bagunça. E como tem, tem adolescente chato, já não gosta, né? Então, tem que esconder. E eu não coloquei demais não, tá? Porque quando você coloca demais, a gente tá servindo, não dá o sabor do que não, não. Eu não coloco não, tá? Não coloca água. Olha que lindo que tá aqui, ó. Mostra que lindo que tá aqui. Ó. Nossa, pelo menos aqui, ó. Essa menina vai até aprender cozinhar hoje. Vai desistir da profissão e vai. Virar a cozinheira aqui, ó. É um petito lindo. Ó. Você coloca assim, ó. Vou colocar... Não podia fazer outra camada com cebola, não tem que fazer, não. Vinho, ó. É muito prático essa carne, muito prático de fazer. É rápido de fazer e é bem gostoso. Essa aqui é o patinho. Você pode usar uma carne de sua preferência também, não. Eu gosto de fazer patinho, como eu disse. É, devido a profissidade, porque eu quero passear mesmo, né, gente? Quero passear. Agora vamos dar alho e cerveja, ó. Dar alho e cerveja no meu nariz dessa carne. Vai usar a lata toda, tá? Fechar a pressão nessa galera aqui, ó. Aí quando ela estiver pronta e começar a reduzir, a gente vai voltar mostrando. Eu vou cancelar aqui, ó, porque quando eu me perdi ali, aí eu vou... Olha, dá boi aqui. É, ó. Tá vendo? Tá cega aqui, ó. Ó. Aí eu vou devolver pro programa original dela, tá? Fechei aqui, travei. E até porque ela pega a pressão. Nós vamos voltar aqui pra mostrar a nossa carne. Depois de usar todo o programa da carne aqui, ó. Ela tá piscando aqui, tá no programa aí, mas eu cancelei. É, de usar todo o programa, ela... Ela ficou assim, ó. Só que ela ficou com muito caldo. Quem gosta de muito caldo, pode deixar. Eu vou dar uma redução aqui ainda, ó. Ela tá bem macia, bem, bem macia mesmo. Aqui, ó. Delícia que tá. Fechei pra fazer um pratinho aqui, ó. Vai mostrar como é que ficou. Ó, vendo? Bem macia, eu já provei já, tá? A cebola, ela derrete praticamente, ó. E dá aquele gostinho bem saboroso. Nem parece que não tem a famosa cebola do pacotinho, ó. Tá vendo? Tá reduzindo já. Eu vou deixar ela aí mais um tempinho. Mais uns 5 minutos. Se for no fogão, você pode deixar também. Aí eu vou deixar aqui no programa da carne, só pra ela reduzir. Eu vou mostrar a nossa batata, ó. Se você quiser fazer essa batata, ó. Eu ensino o temperinho que eu usei, ó. A batata é aquela que você faz no fogão. Só que eu fiz ela no forno. Eu usei o temperinho aqui. Usei a treta mineira aqui, gente. Ó. Olha isso, ó. Ela vai ficar aqui menos 10 minutinhos, ó. Olha isso. Que delícia. Ó, aqui tem a manteiga. Aproximadamente uma colher de sopa cheia. E uma azeite, uma meia xícara de azeite. Ela vai ficando aí. Vai dando um grau aí. Aí virando e vai ficando da hora. Vou botar ela aqui de novo. Fiz ela embaixo só pra mostrar. Aí agora nós vamos mostrar aqui. Nós vamos agora fazer o nosso docinho de fim de semana. Isso aí, ó. Colocamos aqui uma xícara e meia de leite em pó. Uma colher rasa de margarina. E o leite condensado dando a sopa que tem isso aí. Eu tô usando esse aqui que na minha cidade tava na promoção. E promoção é comigo mesmo, né? Tá na promoção, eu vou e compro. Aí a gente vai fazer ele no micro-ondas. Hoje nós vamos reduzir o fogão máximo aqui. Nossa carne ainda quase pronta. Nós vamos fazer um arroz também na panela de pressão. Vai ficar bem rápido e tá bom já. Aí aqui a gente vai dar uma misturadinha. Vou deixar ele no micro-ondas. Depois a gente... Quando ele tiver um ponto legal, eu vou voltar pra mostrar o ponto dele. A gente vai colocar o creme de leite, tá? A gente faz ele pra comer de colherada mesmo. Ou no vasilha, no copinho, onde você quiser. Uma tigelinha. Aí nós vamos mexer ele aqui, ó. Ele fica assim, ó. Ó, o ponto dele é esse. Nós vamos pôr ele lá no tronco. A gente mistura isso aqui tudo fora do fogo. E fica muito gostoso isso aqui. Todo mundo adora esse doce aqui. Eu não posso comer doce, não. Eu não sou chegada em doce, não. Mas ele é gostoso pra caramba, tá? Então, como dizem minhas, é bom demais, ué. Trem, bom demais esse doce, gente, ó. Vou levar ele lá pro micro-ondas agora. E aí eu vou terminando o nosso almoço aqui. E fazendo também a nossa sobremesa. Já gostou dos geladinhos aqui em casa. Ninguém espera ele esfriar, não. Todo mundo come ele quentinho mesmo. Terminando de almoçar ali, já vai dando um papo ali e mandando ver. Isso é um acidente aqui. Vamos embora do micro-ondas agora. O micro-ondas ele não tem um pouco certo, não. Depende do micro-ondas de cabaneiro. O meu aqui, eu vou dando um ponto nele assim. Que ele fique mais molinho. Ele fica cerca de uns dez minutos. Você pode usar o programa de brigadeiro. E você pode usar o programa normal mesmo. O meu aqui, eu vou usar... Eu vou pôr o programa normal nele. Vou cancelar aqui. E vou colocar assim, de minuto em minuto. Eu não sei se eu usei o programa de brigadeiro, não. É, aqui eu tô reprogramando aqui. Tô de minuto em minuto. Mas pode usar o programa de brigadeiro também, que dá certo. Mas eu prefiro assim, porque às vezes dá uma subidinha e você vai mexendo. Vai fazer um pouquinho mesmo. E depois eu volto pra uma série de ontem. Ó, nosso doce aqui, ó. Nosso doce já tá ficando... ficou pronto já, ó. Ó, se você... Espera aí que eu peguei aqui, galera. Se você não quiser deixar ele molinho, porque aqui a gente gosta dele molinho. Então você coloca o creme de leite por todos os ingredientes. Vai tudo no micro-ondas. Deixa o creme de leite lá de uma vez. Aí você dá o ponto que você quiser. Agora, como a gente gosta dele molinho, a gente vai colocar o creme de leite agora. E se você quiser ele... Você coloca todos os ingredientes lá. Dá um ponto nesse ponto aqui. Você pode até enrolar, ó. Isso aqui, ó. Dá até pra enrolar. Deixa eu pegar aqui. Tá quente, ó. Deixa eu pegar uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Olha isso, ó. Você pode até enrolar, ó. Aí você faz, passa no leite em pó e coloca aqui em forminha. Mas no nosso caso aqui não vai se enrolar. Ah, ah. Ó, como é esse aqui? Bom. Nosso caso aqui, a gente vai deixar ele molinho. Pra comer ele geladinho depois. Que fica muito bom. Então nós vamos meter creme de leite aqui no seu turno aqui, ó. Aí nesse ponto eu já não volto no micro-ondas, mas não, tá? Se você quiser fazer ele pra comer de colher, você coloca todos os ingredientes, inclusive o creme de leite e leva no micro-ondas. Olha só. Outra coisa também. Esse doce, quem faz ele é a câmera aqui, ó. Ela ainda tá me filmando. Então eu coloquei ele aqui, eu coloquei em minuto. Mas não é, ela me corrigiu. Ela usa o programa de brigadeiro, tá? Então, ó, a gente vai misturando nele, vai ficar bem uniforme, vai ficar bem saboroso mesmo. Espero, né? Porque não sou eu que faço esse doce, minha filha que fazia, tá? Mas como ela hoje tá me filmando, é que assim, eu tô começando esse canal agora, né? Espero que colha bons frutos dele aí. E eu não tenho como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí ela tá me ajudando aqui por enquanto. Ó, aí ele fica assim, ele fica molinho, ó. A gente vai dar uma batidinha nele, no dia que ele for esfriando, não devolva ele pro micro-ondas, tá? Mas eu vou deixar ele aqui e daqui a pouco eu volto mexendo ele. E vou mostrar o resto do almoço, que tá prontinho já. A gente já vai almoçar. Pra gente fazer o quê? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Passear! Vamos mostrar o resto do almoço lá? Vem comigo, câmera. Deixa eu fazer um arroz aqui. Na panela de pressão. Deixei por último. Todo mundo sabe fazer esse arroz, então não precisa mostrar. Aí, o resto tá tudo pronto. Só falta o nosso arrozinho, finalizando a nossa sobremesa, que a gente já marcou um minuto e trinta pra você começar a ferver. E acaba com a minha panela e a minha capinha. A batata já tá prontinha. Ó que delícia que ficou. Aqui o espetáculo. A gente vai ensinar com essa batatinha, ó. Saborosa. Hummm, que apetitosa. Ó. Fiz esse almoço com menos de uns 40 minutos. Pra ganhar tempo. E hoje eu não quero trabalho. A carne ficou da hora. Vou mostrar a carne pra vocês, ó. Olha só que delícia que ficou essa carne, hein. Olha isso. Peraí, deixa eu pegar o que é legal aqui. Não se esqueça, ó. Deixa eu deixar um caldinho, que aqui a gente gosta de caldinho. Olha isso, ó. 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 Isso. Um arrozinho branco. Aquela batatinha saborosa ali. Segui fome da hora aqui. Ó o caldinho, ó. Você gosta de caldinho? Não gosta, menina? Uhum. Hum. Olha isso. Ó. E é isso, ó. Olha só. Que delícia que ficou. Aí hoje a gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo, né. Se vocês gostaram, dê um like. Compartilhe. Vamos mostrar o nosso domingão aqui em meio. Ó. Olha isso, ó. Olha que coisa linda que tá isso aqui, ó. Essa mata aí, ó. Olha só. É. Com essa cenária aí. Que nós vamos encerrar. Vamos no Sanagón. Vamos sair pra dar uma volta. Isso aí. Um grande beijo lá. Todos. Que viram com a atenção aqui, gente, hoje. Tchau.